Olá, tudo bom? Ô dona, aí, chegou na hora certa, cara. Pô, tá esquisito o negócio aqui. Tá? Pô, muita coisa pra fazer, cara. Ó, eu tive que trocar as duas pastilhas de freio. Aí, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui de óleo? Aqui, olha pro chão. Isso aí é tudo pro carro. Sério? Vaza o óleo pra caramba, eu tive que arrear o motor. Cara, dona, isso aqui, ó, tá dando um trabalhão, viu? Eu tive que parar todos esses carros aí pra poder cuidar do carro da senhora. Negativo. Como é ser negativo? O único problema desse carro era realmente as pastilhas. Dona, eu não sei nem como esse carro tava andando. Eu não sei nem como esse carro... Cara, não aconteceu um acidente por um milagre, viu? Você tem um óleo de peroba aí? Que isso, dona? Eu tô falando com a senhora, eu sou um profissional de mecânica. Eu sou um profissional de mecânica. Óleo de peroba, passando essa tua cara. Na minha cara? Safado de peroba. Isso, safado mentir. Dona, olha só. Eu sou um trabalhador, tô consertando o seu carro. A senhora deu muita sorte desse carro aí não ter batido aí num poste aí, entendeu? Não, tô falando... Dona, olha só, olha só. Eu só quero resolver teu problema. Só quero resolver teu problema, entendeu? Dona, não. Meu nome é Anny Rodrigues. Você me respeita. Aliás, você não sabe com quem você tá falando. Dona Anny Rodrigues. E eu não vou te falar agora, tá bom? Com quem eu tô falando? Eu não vou te falar agora. Continua. Dá seu show. Vamos lá. O que mais? Qual é o problema do carro? Olha só, tá quase pronto o carro, entendeu? Eu só quero resolver teu problema. Tá quase pronto. A gente pode até parcelar pra senhora aí de repente, entendeu? Mas o valor vai ter que subir um pouco. Olha, quanto é que vai ficar? Então, dona, vai ficar aí. Olha só, vou fazer pra senhora. Pra outra pessoa ficaria muito mais cara, tá? Mas pra senhora eu vou fazer... R$1.900,00. Dona, mil... Serviço de R$5.000,00. É o seu décimo terceiro ano. Dona, serviço de R$5.000,00 isso aqui. É isso. Tô fazendo isso pra senhora. Tá bom, eu vou voltar. Tá, porque eu realmente tenho coisas mais sérias pra resolver. Eu volto e a gente resolve isso. Vai ficar pronto. Quando a senhora voltar, vai tá pronto, viu? No capricho. Viu, hein, dona maluca? Olha só. Tu sabe que esse carro não tem nada disso. O que você tá falando pra ela, né? Ah, de novo com essa história? Não, olha só. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. É valorizar o nosso trabalho, mas não fazer de... De quem? Palhaço, né? Não ia fazer de palhaço, cara. Mas o mundo é dos mais espertos. Fazer o quê? O mundo é assim. Não sou eu que tô ditando as regras. O mundo não pode ser assim, mas aqui a gente não é assim. Você sabe até o lema aqui da nossa empresa. Olha só, tu trabalha... Que aqui a gente trata os nossos clientes como se fossem da nossa família. Esse é o lema da empresa. Mas você tá piando a mulher, enganando ela, dizendo que tá com todo esse problema e não tá, cara. Olha só, esse aí é teu jeito de trabalhar. Eu trabalho assim, entendeu? É isso aí. Posso terminar meu serviço? Vai lá. Mas isso não tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Ai, meu Deus. De novo essa bateria? Ai, meu Deus. Tem que encontrar uma oficina. Não é isso, cara. Ô, garoto. Por favor, onde é que eu encontro uma oficina aqui perto? Ah, tem uma oficina bem pra ali, ó. Onde é? Mais ou menos. É ali naquela casa ali, ó. Ali não tem aquele pessoal ali? Sim, sim. Ah, tá. Valeu, obrigado, hein. Vamos pegar a chave aqui. Oi, João, eu... Amigos, boa tarde. Boa tarde. Será que vocês podem me dar uma forcinha? Claro. Qual o problema? Ai, cara, eu tava ali, o carro parou, fui mexer na bateria, eu acho que é bateria. Vocês puderem dar uma... Não, vamos lá, gente. Ei, sei lá. Não, eu faço questão. Vamos, te acompanhar. Bom, mas o senhor não falou que era um carro? Esse é meu carro. Olha, eu tenho a impressão que foi bateria. Abra lá, por favor. Essa parte aí de baixo, puxa aí. Ah, tá. Já foi, já foi. Tá feia a coisa aqui, irmão. Tá estranho o negócio aqui. Não tá bom, não. Pera aí, a gente vai ver. Pode não ser nada demais. Eu vou ver. Você pode dar a partida lá pra mim, por favor? Pode dar a partida, por favor? Vê lá, porque ele vai achar o carro do senhor direito. Dá uma olhadinha lá. Isso. Tá pegando direito, não. Tá simples. Eu tô vendo aqui a bateria só que tá arriada. Não, não é só a bateria não. Eu achei que ia ver a bateria. Olha aqui, olha aqui o líquido que vazou aqui, ó. Foi só da partida que vazou esse líquido todinho. Tem muita coisa solta aqui, borracha. De cara eu tô vendo aqui, ó. Foi você virar a chá, olha o que aconteceu. Gente. Não tô vendo nada disso. O problema é realmente na bateria. Viu pra ver de lá de dentro. E essa água veio da onde? Esse líquido aqui veio da onde? Ai, meu Deus do céu. Já vem prejuízo pra mim. Olha só, vai ficar mais ou menos aí nos 1.500 reais. Não, mas a gente pode dar uma olhada melhor pra ver se realmente... O senhor pode aguardar a gente dar uma olhadinha aqui e depois a gente confirma pro senhor. 1.500 reais. 1.500 reais. 1.500 reais. Gente, eu não tenho esse dinheiro todo, não. Senhor, olha só. Esse carro não vai chegar nem na esquina desse jeito. Ai, meu Deus do céu. O que você tá pensando, cara? Não é nada disso. Você sabe que não aconteceu nada demais esse carro. É só bateria. Fica na sua e deixa eu fazer o meu trabalho. Não quero falar de novo. E aí, o que vai ser, doutor? Olha, sinceramente, esse valor aí, 1.500 eu não tenho. Mas 1.500 eu tô fazendo pra quebrar o galho do senhor. O senhor tem quanto aí? Aqui eu só tenho 1.850 reais. 1.850 reais. Olha só, o senhor vai precisar arrumar esse dinheiro. Porque se o senhor não arrumar esse dinheiro, o seu carro não chega nele na esquina. Você não precisa chegar nem em casa. Mas será que eu não posso dar uma entrada e... Não, não. Aqui é pagamento antecipado. Aqui é pagamento antecipado que eu resolvo o seu problema ainda hoje. Olha só, não precisa não. A gente nunca cobra antecipado. Só depois do serviço, o senhor vai pagar. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro pegar as ferramentas e já volto. Meu Deus do céu, esse carro tinha que dar prego logo hoje. O senhor, esse carro tá ótimo. Vamos ver se dá pra ficar um cabo da bateria, um pouco mal contato. Você viu que ligou a hora que eu dei a partida? Vai lá, dá a partida pra testar de novo. Eu dei uma apertada aqui. Tá ótimo. Olha, vamos fazer o seguinte. Você foi muito bacana, muito gentil no atendimento e honesto. Tá, então vai embora. Obrigado, tá? Não, não, não. Espera, espera, espera. Olha. Não cobra nada por isso não, senhora. Não, não, não. Por favor, aceite. É só uma besteirinha pra você comprar alguma coisa. Sei lá, alguma coisa pra você. Tá, tá. Valeu, valeu. Um abraço. Ah, mas com esse money flow aqui, aquele velho vai me pagar 1.500 reais com certeza. Tá resolvido o problema do cara lá, tá? Como assim tá resolvido o problema do cara lá? Não falei que eu ia resolver o problema dele? Ah, você ia resolver como? Enganando o cara? Não, fazendo ele pagar uma fortuna por algo que nem precisa pagar, cara. Tava só pro mau contato lá, a bateria dele. Deu uma mexidinha ali, já passou. Escuta, Júlio. Eu tô tentando fazer o meu trabalho. Você não me atrapalha, por favor? Mas não é assim que a gente trabalha aqui. Ele já sabe muito bem. Ele já foi embora? Ah, já foi, claro. Cara, você tá ferrando com a... O meu serviço. Não, você que vai ferrar com a oficina, tratando as pessoas dessa forma. Você imagina se esse cara descobre a verdade, sai falando aí de boca a boca. Não é só isso, não. Bota a mão na consciência. Você gostaria que fizesse isso contigo, com teu pai, com alguém? Não, eu tô acreditando. Olá. Ô dona, chegou na hora certa. O teu carro já tá pronto, viu? Foi aquele valor que eu falei pra senhora mesmo. Aquele valor. Eu acho que aquele valor a gente pode... É aquele... Revisar pra ver se é mesmo aquele valor. É aquele valor. Foi, dona. Me numera os problemas do carro de novo, por favor. Pô, dona. Já falei toda a lista pra senhora. Olha só. Foi pinça de freio. Foi disco de freio. A questão do óleo da caixa. Óleo da direção. Teu carro tava todo ferrado, dona. Eu tive mó trabalhão. Tô estressadão, pô. É só a senhora pagar e ir embora, entendeu? Boa noite, rapaz. O senhor voltou. Tudo bem? O senhor também, o senhor também. Eu já ia consertar o carro do senhor. Enguissou de novo, não enguissou? Ai, mesmo? Enguissou. Você ia consertar o meu carro? Olha aí, filha. Pai. Igual a senhora agora tem apropriado. Como assim, filha? Como assim, pai? Gente, como assim, filha? Como assim, pai? Eu ia consertar o meu carro, filha. Você tá preocupada agora com o parentesco das pessoas que frequentam a oficina? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que você pensa que nós somos altares, não é isso, meu amigo? Como assim? O que você tá fazendo com esse manipulador? Eu ia consertar o carro dele. Ah, sim. Se lascar, você não sabe nem o que faz com isso, meu querido. Vai colocar no lugar agora. Você ia fazer o quê? O que tá acontecendo aqui? Consertar o meu carro? Vocês são quem aqui? Você é um mecânico pilantra. Eu sou o dono dessa oficina mecânica. Essa é a minha filha e vocês são os funcionários novos que nós estávamos testando pra saber se vocês realmente estão trabalhando direito, se atendem as pessoas com decência e se fazem um trabalho de qualidade. Eu passei a minha vida inteira nessa oficina. Eu sei tudo sobre um carro. Você é um ridículo de obra. Não precisa esclachar, né, dona? Eu tava tentando fazer o meu trabalho. Não. Você não tava tentando fazer o seu trabalho, não. Você é um ridículo. Um desonesto. Eu tentei te alertar, irmão. Resolve isso agora, pai. Faz uma coisa, meu rapaz. Guarda o material, tira o macacão e mete o pé da oficina. Não precisa, gente. Eu vou voltar pro meu serviço. Não, não, não. Você fica aí. Eu não tenho o que falar com você também. O senhor, eu sou desse trabalho. Mete o pé, meu amigo. Mete o pé. Guarda, guarda. Tira o macacão aí e vai embora. Eu vou fazer questão de revisar tudo pra ver se não tem alguma coisa nos bolsos. É, manda lá, vaga pra tirar a sua ajuda do macacão. Ah, é ladrão, sim. É, sim. Sou trabalhador. Tô vendo. Trabalhador da sua espécie. Ganhando as pessoas. Tava tentando ajudar você. Aliás, o que a gente mais preza na nossa empresa é isso. Respeito aos clientes. Trate a sua família como você trata seus clientes e vice-versa. Tava só tentando ajudar você. Fora. Vai lá. Fora. Ridículo. Boa sorte. Olha, eu trabalho com ele. Nada mais eu peço desculpa por ele. Tá? Olha, meu rapaz, você se mostrou uma pessoa honesta. Simulei ali que meu carro tava com problema e ele chegou e ajudou e descobriu que não tinha nada. Não, eu só fiz o que era justo e o certo. Então, vamos ser justos mesmo, né, minha filha? Claro. O que você acha de a gente mantê-lo na oficina como nosso gerente, por exemplo? Eu acho maravilhoso. Por quê? Exatamente. Você sempre foi muito honesto, trabalhador, e é disso que a gente tá precisando. A gente sempre teve o retorno do público em relação a você. Eu gosto muito de trabalhar aqui e agora tem esse cargo de tomar conta, assim, da oficina. Você merece. É isso que a gente espera, né, pai? Exatamente. Eu acredito muito no seu potencial, tá? Obrigado pela confiança. Agora vamos colocar a mão na graxa, né? Não. Isso eu entendo. Vamos vermos da melhor maneira. Ainda bem. Ai, vem ver aqui essa lambança que... Sabe por que muitas pessoas fazem mal de sua profissão? Porque escolhem por salário e não pelo que gostam de fazer. Por isso exigem profissionais ruins, que até prejudicam outras pessoas. A mão do sucesso profissional tem cinco dedos. Caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Não tente se desviar nenhum deles, pois este caminho vai te levar ao pior destino. Não tente se desviar nenhum. Não tente se desviar nenhum deles, pois este caminho vai te levar ao pior destino. Obrigado.